Ele é fluminense doente, apaixonado por futebol, um dos maiores nomes da MPB e tem uns olhos azuis. O rapaz não gosta de entrevistas, mas deixou estar na área e entrar no campo do seu time, Politeama, para um bate-bola com o nosso repórter Alê Primo. O nome dessa fera? Chico. Chico Buarque. Chico Buarque de Holanda. Bom, está na área hoje, o programa que é mais polivalente do esporte e do futebol na televisão brasileira. Veio aqui gravar com o Chico Buarque, com o seu grande time, Politeama, que goleou hoje, né? Estava bom em campo, não estava? Está invicto desde o ano passado, Politeama. É? Que campeonato é esse que vocês estão fazendo? Como funciona? Bom, hoje você assistiu uma pelada, né? Dia de semana é pelada. Sábado é jogo oficial, aí vem, tem time de artistas, time de médicos, time de vagabundos, tudo. Aí a gente faz um torneio, reis profissionais, um torneio onde há seis ou sete times. E é isso, todo ano tem um torneio, um campeonato oficial. Já isso desde setenta e nove. Pelo ano nasceu o time, Politeama. É, na verdade, antes disso, o Politeama era um time de botão. É? É, o botão foi promovido. O que quer dizer Politeama? Em grego, muito espetáculo. Muito espetáculo? Como você viu, né? Bateram uma bola mesmo, o negócio não é brincadeira. Escuta, Chico, qual é a tua lembrança mais antiga, assim, de futebol, de bola, que você se lembra agora? Eu lembro claramente da Copa do Mundo de 50, eu tinha seis anos, de ouvir no rádio. Que eu lembro da goleada do Brasil. Lembro que foi uma goleada do Brasil sobre a Espanha e tal, e lembro de ter ouvido o Brasil e o Uruguai. Mas eu não lembro do Brasil ter perdido, eu só lembro do gol do Brasil. E o que eu lembro do gol do Brasil é que o speaker, o locutor, gritou, gol de friaça! Olha, quase que vai abaixo o Maracanã, e eu fiquei achando que o Maracanã estava vindo abaixo mesmo. Nessa época você morava em São Paulo, então você não era tricolor ainda, fluminense. Eu morava em São Paulo, mas era fluminense, porque ao contrário da maioria das crianças, meu pai, cujos pais levam as crianças para assistir, quem me levou para assistir futebol foi minha mãe. Minha mãe era tricolor, é torcedora do Fluminense, sabia o time do Fluminense de 1919, tricampeão e tal, e sabia aquilo de cor, meu pai não ligava para futebol. Então o primeiro jogo que eu fui assistir, eu morava em São Paulo, foi um torneio em Rio-São Paulo, que era Palmeiras e São Paulo, esse eu lembro bem, foi 51, torneio em Rio-São Paulo. Palmeiras e Fluminense. E eu fui com a camisa do Fluminense, mas o Castilho defendeu um pênalti e o juiz mandou bater de novo. E o Jair Rosa Pinto foi expulso de campo, passou em frente, se xingando os vistas. São essas lembranças bem claras que a gente guarda. Voltando ao negócio da tua mãe, é incrível isso, ela curtia futebol, curtia o tricolor, sabia a escalação. Ela tinha bandeira em casa, essas coisas, levava você no estádio vestido de tricolor. Ela não usava chuteira, nada disso não, mas ela gostava mesmo e falava esse time dele, que era um time, assim, também era uma lembrança remota dela, 17, 18, 19, tricampeonato. Marcos Vidal, Chico Neto, vai por aí. É o time que ela sabia. Mas até hoje ela vê futebol, comenta comigo, ela comentou o jogo do Fluminense e Santos. Eu estava viajando, ela me falou, ah, não sei o que, o Renato, o Santana. Eu falei, que Santana? É o técnico. Eu vi o Pelé começar, foi a época que eu mais vi futebol, eu vi o Pelé entrar no time que tinha o Pagão, que tinha o Jair, que tinha, pô, é um time maço. Aí a gente vira um pouco saudosito, porque você, é claro, você lembra, eu estou, seus 15, 16 anos, pô, mas, na verdade, não, é claro, Pelé é Pelé, mas o que está se jogando agora, essa garotada, eu estou impressionado. As mulheres agora estão começando a bater um bolão, estão fazendo times de futebol feminino, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, elas jogam melhor que os caras. Você acha que a mulher deve jogar pelada? Mas aqui ela joga, tem o Politeoma Feminino também. Tem também? Tem, tem um time de mulheres, na época da Copa, então, virou moda, todas elas jogavam. Bateu com uma zagueira de frente? Não, foi, arremetou tudo. Rótula, ligamento, diabo, então, eu fiquei... Aqui nesse campo? É, fiquei uns seis meses sem poder jogar. Quando eu voltei a jogar, voltei com as mulheres, jogando com elas, porque elas batem também, mas não dói, né? Aliás, eu gosto de hino de futebol, Politeoma tem um hino também. Tem um hino? Vou cantar. Ok, canta aí. Politeoma, o povo clama por você, Politeoma, Tum, 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 Politeoma, cultiva a fama de não perder. O seu pavilhão tremula sempre de emoção e ostenta o galardão de clube sempre campeão. Augusto e Varonil, o nosso clube verde anil, dá glórias, dá glórias, vitórias, vitórias, pra história do meu Brasil. Tum, 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 Politeoma, e vai subindo, meio tom, meio tom. Tum, 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 Tum